Meus amigos, ninguém imaginava. Lula foi pego no flagra. Alexandre Garcia irá revelar todos os detalhes dessa trama. Antes de adentrarmos neste assunto, peço a sua ajuda através do seu gostei e também compartilhando este vídeo. Sei que você é patriota, assim como eu, então nos ajude dessa forma, pois juntos somos mais fortes. O assunto de hoje, que não foi o de ontem por causa do fuso horário de quatro horas, mas hoje está cheio de repercussão do que aconteceu ontem. Aquela manifestação fracassada lá na frente do estádio do Corinthians, do 1º de maio, com a presença do presidente da República e do candidato dele, expressamente candidato dele, Guilherme Boulos, ao lado dele, mais ministros e patrocínio da Petrobras, do SESI, uma organização, eu anotei aqui como foi organizado, segundo o noticiário que eu recebo do Brasil, uma produção de veredas gestão cultural, uma captação de 250 mil pela lei Rouanet, para fazer o showmício, patrocínio da Petrobras, do SESI, a Petrobras confirmou o patrocínio, o SESI explicou que o evento celebra a luta e organização de trabalhadores e trabalhadoras. Acho que devia ter escrito trabalhadoros e trabalhadoras, o redator do SESI, esse portento. Hoje, aliás, é dia da morte de Paulo Freire, que ele talvez tenha sido um dos mais aplicados alunos. Bom, o financiamento da lei Rouanet de uma faculdade privada de medicina de Campinas, São Leopoldo Mandic, segundo o noticiário que eu recebi do Brasil, Poder 360 principalmente. E lá, nesse evento, que tinha, eu tentei contar, mas tinha aí umas 300, 400 pessoas. Lula pediu, disse, ninguém derrotará esse moço se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E mais, ele disse que quem votou, vou fazer um apelo, cada pessoa que votou o Lula, em 1989, 1994, 1998, 2006, 2010, 2018, 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo. Ele fez uns erros aí de data, né? Mas expressamente, todo mundo sabe que a lei eleitoral diz que a campanha eleitoral só começa depois de 15 de agosto. Ele infringiu isso, o presidente da república, a lei eleitoral, com o patrocínio de uma empresa estatal, de economia mista, Petrobras, do SESI, dinheiro da lei Rouanet. Qual é a consequência disso? Os partidos estão todos entrando na justiça eleitoral. Vejam aqui, o PSDB anunciou que vai acionar a justiça contra o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que usou a rede nacional na véspera, já começou na véspera, para fazer propaganda para Lula, alegando que viola a exigência da impessoalidade, de que eu falei no início da nossa conversa de hoje, que está no artigo 37 da Constituição. É nota do presidente do PSDB, Marconi Perillo. Mas não fica aí. O PP, Partido Progressista, também, sobre o comício para Boulos, sobre o patrocínio da Petrobras, segundo o presidente do partido, Ciro Nogueira, vai mover a a ação contra Boulos e Lula, provavelmente na justiça eleitoral. O MDB também. O União Brasil, idem. O Partido Novo, também. E Lula, lá no discurso, mencionou o ministro Márcio Macedo, secretário-geral da Presidência da República, dizendo que ele, Macedo, é responsável pelo movimento social brasileiro. Tem um que é responsável pelo movimento social brasileiro. Bom, não pensem que vai ficar assim. Ele sentiu, ele olhou e viu que não tinha público. Ontem, eu disse para o Márcio que o ato está mal convocado. Não fizemos o esforço necessário para levar a quantidade de gente que era preciso levar. Ou seja, passou mais um pito em ministro na frente de todo mundo. Ou seja, admitiu a falta de público, lá no estado do Corinthians. Aí, admitindo, ele disse, eu costumo falar com mil, com um milhão ou mesmo com um. E foi em frente. Lula comete gafe imperdoável. Nem mesmo a tragédia no Rio Grande do Sul foi capaz de evitar uma nova e desastrosa gafe por parte do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Nesta quinta-feira, 2, em passagem pelo estado, na cidade de Santa Maria, o presidente se descolou da realidade que configura a calamidade pública e soltou piadinha sobre a rixa entre os times gaúchos, Interacional e Grêmio. A declaração gerou reações indignadas nas redes sociais. Em meio à maior tragédia do Rio Grande do Sul, Lula oficial, de passagem pelo estado, manifesta sua preocupação com o Inter e o Grêmio. O povo gaúcho, certamente, não merece tamanha desconsideração por parte do presidente. Opa! É o Lula. Surpresa nenhuma. Haja desgraça. publicou a deputada Bia Kicis, PLDF. Já o deputado Nicolas Ferreira escreveu na rede social X. Sério, isso daqui não dá pra passar pano. Transcende direita, X esquerda. Enquanto pessoas estão morrendo, perdendo suas casas e desesperadas no RS, ele chega no local e fala que está torcendo pro Grêmio e Internacional. O governo de São Paulo, sob comando de Tarcísio de Freitas, reforçou, no início da tarde desta quarta-feira, 1, o apoio das forças estaduais de segurança à população afetada por chuvas extremas e enchentes no Rio Grande do Sul. Uma equipe de salvamento aéreo da Polícia Militar, a bordo do helicóptero Águia 12, foi enviada ao Estado gaúcho para auxiliar as equipes gaúchas para operações de localização e resgate de vítimas de inundações. Mais cedo, uma equipe da Defesa Civil de São Paulo foi enviada à cidade gaúcha para auxílio às vítimas e apoio técnico às autoridades gaúchas. Um geólogo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IPT, integra o grupo.